Agora beleza, hoje eu tô colocando mais um vídeo E aí galera, eu já estou indo Para conseguir olhos do Wend Então vamos lá Eita, esqueci que Eu não tô na 1.0 Eu não tô na 1.0 0.07 pra Pra poder entrar no portão E a hora que eu terminar de carregar aqui Eu volto E galera, só um aviso rápido Em off Eu encantei, eu procurei livros Encantei minha armadura, fiz uma casa E aí eu esqueci de gravar Galera Esquecemos de gravar Mas galera Eu consegui filmar algumas coisas Mas eu perdi Então galera Esse aqui é o nerd Para aqui pô Não é contra porcos Não é isso Porque vocês são muito feios Quem conseguisse beber ela no soco ganha 1 real É, eu tô rico Só acho que eu trouxe comida Galera Eu encantei a minha armadura Ela tá com proteção Eu fiz isso pra não morrer tão rápido Oh droga Aqui Pula A lava tá se espalhando por esse lugar É muito rápido Mas eu preciso encontrar o bilhão Eu vou precisar encontrar a fortaleza 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 Onde você está Eu não quero abrir um buraco no Nether Mas se é isso que tá pedindo Vamos abrir Ok Eu esqueci que no Nether também tem bedrock A única forma de eu sair daqui é botando no criativo Galera Então me desculpe Oi galera Voltei aqui Sorte que A minha armadura não aguentou Não A minha armadura aguentou Mas ainda assim eu morri Porque a fraqueza do solitano É o boite Então Eu vou ter que tomar cuidado Quando eu for abrir um buraco no chão E também Deixa eu ver se eu vou ter proteção contra o fogo Acho que eu vou ter proteção contra o fogo Com essa armadura Mas problema não é nem armadura Por favor Não 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 Vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não Não posso morrer Não 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 Para de pegar fogo Não 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 Droga Para atravessar esse logo de lava Vai ter que ser na maneira prática Passando pelo outro lado Quanto isso eu vou fazer uns estragos aqui no neve Porque para achar fortaleza Só bosta de um soco na fortaleza Minha armadura com proteção não resiste a lava Anotado Anotado Para eu andar aqui vai ter que ser na mar Não vai ser nada fácil andar por aqui Galera O medo é muito difícil por sair Mas galera Eu já volto Eu vou dar um corte no vídeo Até eu achar fortaleza Porque Se eu continuar procurando O vídeo vai dar muito longo Eu não vou ganhar contas de seleção Então É Eu vou ter que fazer alguns cortes Galera Voltei Encontrei Blazers Isso mesmo Eu preciso de Blazer Qual O que pode mudar Sério Fogo Blazer Polo Plane Não vem Tem Tem Blazer Não spawnou Blazer Pra nada Só por Primeira Marela Que É Prata Para Marela La O que ela Marela Existe Tá Poxa velho, minha armadura tá toda destruída Fala galera, voltei e bom galera, o meu negócio parou de gravar sem querer Eu ia dar um corte, mas eu esqueci de gravar a parte que eu perdi os blazes e o lugar do Andy Mas, pra galera, pra fechar o vídeo com chave de olho, eu vou descobrir o que tem lá em cima Eu vou descobrir o que tem lá em cima Eu vou descobrir o que tem lá em cima Eu vou descobrir o que tem lá em cima Eu vou descobrir o que tem lá em cima